Ok. Bom dia a todos e a todas. Antes de começar, eu gostaria de parabenizar os estudantes que fizeram o trabalho que me precedeu. Aprendi muito com ele. Então, congratulations to the people that just presented. She learned a lot. E o que eu vou tentar expor para vocês agora é o modo como vem se dando a expansão do Dendê na Amazônia em sua relação com as sociedades camponesas, sendo elas quilombolas ou não. Mas a minha ênfase será, sobretudo, nos assentamentos de reforma agrária, no processo de integração desses assentamentos à produção de Dendê. Então, ela vai falar sobre a expansão do Dendê, especialmente como se relaciona com comunidades tradicionais, como quilombolas, mas especialmente em setamentos de governos, assentamentos. Pode virar a página? Pode. Bom, apenas uma observação, que as reflexões que eu vou apresentar aqui, os dados, são resultado de pesquisa que vem sendo desenvolvida por estudantes da pós-graduação. Então, sob minha orientação, tendo eles, vocês podem ler no PowerPoint, Ana Carolina Vieira, Elielson Silva, Lídia Lacerda, Lucinaldo Gomes, Thiago Luan Bessa e Kelly Gaia. Eu queria acrescentar um outro estudante que não está citado, mas é o Elielson Sávez, que também trabalha especialmente sobre o uso dos agrotóxicos na Dendê de Futura. Então, ela já mostrou a tela dos estudantes que ela tem mentora, que trabalham com ela nesse projeto, e só havia um outro estudante que não estava lá, que está pesquisando o impacto dos pesticidas. Eu estou aguardando a passagem da tela. É para passar a tela? Acho que é só pedir. Eu acho bom a gente criar um código, por exemplo, se eu digo ok, vocês passam a tela, tá bom? É, acho que é a Noemi que está passando a tela, né? A gente consegue... Sou eu. Por algum motivo, não estou conseguindo, mas vamos tentar mais um pouquinho. Parece que congelou, né? Congelou. Não sei por quê. Por que que congelou? A gente pode controlar daqui, parece. Então, ótimo. Então, ok. Eu acho que é mais... Então, tá. Vamos... É, a gente vai fazer daqui. Eu vou apagar o Chery Skin daqui. Tá. Tá. E aí, a gente... Ok. Ah, melhor, né? Ok. Ok, acho que podemos começar. Podemos. Bom, eu acho que o ponto de partida é a gente começar pelo histórico do agrocombustível no Brasil, porque todo desenvolvimento referente ao óleo de dendê na Amazônia está vinculada à produção de agrocombustível. No entanto, a questão do agrocombustível no Brasil, ela já é bastante antiga. Nesse ano está fazendo 40 anos e começa com a crise do petróleo, em 1973. E a seguir, em 1985, em plena ditadura militar, é lançado o programa nacional de álcool, o Proálcool, que teve uma pequena experiência na Amazônia que faliu, e, de fato, o Proálcool é um pouco, ainda é um programa no qual há muitas interrogações, sobretudo no que diz respeito à transferência financeira do Estado para os usineiros e produtores de álcool. Coincidentemente, agora, no dia 14 de novembro, a Folha de São Paulo, que é um jornal importante do Brasil, publicou um especial sobre os 40 anos do Proálcool. E é interessante que uma das manchetes desse caderno especial fala em 40 anos de dívida dos usineiros para o Estado brasileiro. Hoje, a dívida do Proálcool está estimada, segundo essa reportagem, em 65 bilhões de reais. Sônia, espera aí rapidinho. Ok. Então, vamos falar sobre uma timeline de biofuel. Isso não é algo novo no Brasil, está acontecendo há 40 anos agora. E começou com a preáção do Brasil, e uma das primeiras salões de 783. E um dos primeiros soluções foi ter o National Alcohol Program, que eu não sei se todos vocês sabem, que no Brasil, alcohol é um dos maiores infrações, da água plantar. E um... Um, alguns meses atrás... Yeah, and coincidentally, just like two days ago, there was a news article on a huge Brazilian newspaper about the story of this program, the ProAuco, and how there's been a lot of questions about the program because of distribution of wealth and, you know, where the money's going, and how they're kind of playing. It's been 40 years of debt and not 40 years of actual, yeah, that's the problem with the program. Ok. Bom, desde 1975, quer dizer, o grande programa de incentivo ao agrocombustível vai ser, então, em 2004, esse chamado PNPB, que é o Programa Nacional para Produção e Uso de Biodifluo. Como vocês podem ver no próprio nome, biodiesel já indicando que se trataria de algo sustentável, biológico, que seria esse diesel bio, que é essa referência no próprio programa a essa noção de sustentabilidade? Pode ir. Pode ir? Ok. Bom, no nosso caso, a gente tem insistido em não usar essa categoria biodiesel exatamente para não confundir a expansão da dendecultura com algo sustentável. Então, nós temos, no grupo de pesquisa, nós temos feito um esforço de tratar isso como agrocombustível, ou seja, combustível de origem agrícola, mas não necessariamente orgânica ou sustentável. Então, então, em 2004, this, and actually, Char talked about a little bit, right, that Lula started this biodiesel program as a way to, like, as a sustainable effort for alternative fuel, but in their research, they're purposely not calling it biodiesel, not to confuse with it being some kind of sustainable alternative, because it's not, and instead they're focusing on it being an agrofuel, because it's an agriculturally based fuel, right? Tá bom. Bom, ok. Em 2005, quer dizer, um programa muito recente, quer dizer, os primeiros créditos, a linha de crédito específica para isso é de 2005, mas, no entanto, o impulso que vai ter esse programa na Amazônia, ele se dá a partir de 2010, sobretudo com o estudo de zoneamento realizado pela Embrapa e o zoneamento do Dendê e, a partir dele, que se estabelece um grande programa de produção, entre aspas, de produção sustentável de óleo de Dendê, a partir do qual, depois, tem o seu certificado social, que os estudantes falaram há pouco e que eu vou retomar lá no final da minha apresentação. Então, quer dizer que, o que aconteceu de 2005 até 2010? O programa só começou em 2010? É, exatamente, só começa em 2010. E a partir de 2010, que ele, porque ele não está restrito apenas ao óleo de Dendê, ele tem outros óleos, por exemplo, sobretudo no Nordeste, óleo de mamona. Então, durante esse período, ele não tem expansão na Amazônia, na Amazônia, efetivamente, começa em 2010. Então, eu acho que você pode ler aqui, a linha de crédito começou em 2005, mas a actual zoning, e só foi em 2010, na Amazônia. Tá bom. Ok, próxima. Bom, então, essa expansão de plantação de Dendê, ela se dá com base no incentivo às grandes companhias, e não são companhias agrícolas em sua origem, não necessariamente, mas são companhias que têm interesse em sua expansão na Amazônia e na produção do Dendê como uma nova commodity. Então, essa expansão, ela se dá baseada em duas características, de certo modo, já apontadas pela Maria Becker-Hout, que é a adoção de tecnologias com apoio do financiamento do Estado, mas, sobretudo, e é isso que eu gostaria de destacar, com várias formas de apropriação da terra e dos recursos do território. Então, o programa takes its... 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 from the... expansion of land, of palm oil plantation from companies that were not related to other cultural business, general business, but then they started to use palm oil as a commodity. and what she would like to state to highlight is that those companies, they assumed they started to adopt, of course, the new technologies to the palm oil industry, but there are a lot of concerns in the mechanisms and how do they appropriate how do they appropriate lands in the Amazon setting. Okay. Pode ir? Não, eu estou esperando você virar a página. Obrigada. Bom, nesse mapeamento que foi feito pela Embrapa, há uma espécie de um arco que se desenha no estado do Pará, que pega da região do Salgado até... e se estende por toda a região nordeste paraense, onde estão implantadas as grandes empresas de produção de dendê. Entre elas se destacam, então, as empresas de energia, no caso, a Petrobras, a Petrobras Biocombustível e a Galp Energia. A Galp Energia é uma empresa portuguesa, de capital português, e a Biopalma Vale, que é uma nova companhia criada pela Vale, com o objetivo de entrar no mercado dos agrocombustíveis. Além disso, você tem a ADN, a chinesa Guangfeng Group, e a Agropalma, que é a empresa mais antiga instalada nessa região. Sobre a Agropalma, eu gostaria de falar um pouco mais, porque a Agropalma é resultado de investimentos que foram feitos na Amazônia ainda na época da ditadura, nos anos 80. ela é originária de uma empresa financeira, que é do Grupo Real, e hoje é Santander. Não, antes, anterior. Aí, nessa mesma página que eu estou falando. O que eu estou falando não está escrito. E a Agropalma se destaca exatamente por isso, porque é a mais antiga na região e sempre produziu Dendê, não voltado para a produção de combustível, mas para a indústria de alimentos. Inclusive, embora hoje ela seja uma das maiores produtoras de Dendê, a sua produção ainda continua sendo prioritariamente, eu diria até que quase exclusivamente para a indústria de alimentos. Então, tá. Então, essa é uma lista de todas as empresas que estão trabalhando na Amazônia. E o Dendê é, na verdade, praticamente dominante na parte do norte do Pará. Esse é o estado que estamos olhando. do Pará. Então, o que nós temos que nos conhecemos sobre é Biopalma, que é o Vale, que é o grande mining, a grande mining company, right? E, ela queria focus em Agropalma because that's the oldest company that's originated since the dictatorship in the 80s and what's interesting about AgroPalma is that it actually didn't start the production for biofuel it was actually for the food industry and it actually continues to have that focus and it's not produced for biofuel So can I ask you a question so is ADM I assume is Archer It's a company, it's Canadian Yeah Is that the only one that's multinational? No Are all the rest of them Brazil? No, Gallup Energia is Portuguese Bali is Japanese ADM is Canadian There's a Chinese It's Japanese The Onefin group is a Chinese group AgroPalma is the only Brazilian company there Yeah Okay Yes The numbers The numbers The question was to know the origin of these companies The majority Those are foreign companies The majority are foreign Yes The majority are foreign E a Guafeng Group é chinesa. Pode explicar um pouquinho mais sobre esses números? Pois é, é sobre eles que eu vou falar agora. A rigor, não há uma fonte segura sobre a apropriação de terras feita por essas companhias. Então, nós temos pelo menos duas fontes que são absolutamente diversas. Vocês podem ver a primeira coluna, que é a área total dessas companhias, de acordo com o CILAM. O CILAM é o Sistema Nacional de Informação Ambiental. E os dados que aparecem, segundo a terceira coluna, são os dados que aparecem na literatura sobre a Dendei Cultura e os biocombustíveis, os chamados biocombustíveis. Então, vocês podem ver que a Petrobras, a biocombustível e a GALP, que elas trabalham em comum, de acordo com o CILAM, elas têm 12.557 hectares. Mas, conforme a literatura, tem 98.000 hectares plantados. Em contrapartida, a biopalma, no CILAM, tem 240.000 hectares, de acordo com os dados do CILAM. E a literatura fala em 80.000 hectares. É curioso observar que a ADM, que é uma das grandes produtoras, não há nenhuma informação no CILAM sobre as terras que lhe pertence. A Agropalma fala-se, na literatura, em 43.000 hectares, mas no CILAM, são 107.000 hectares. E a Mar Borges, que também, na literatura, é 6.000 hectares, mas no CILAM, ela tem uma área já ocupada de 17.000 hectares. O que é o CILAM mesmo? CILAM é o Sistema de Informação e Monitoramento da Terra e do Ambiente. Ele é público e é oficial, pode ser consultado. E é public e oficial, e o data está lá, então, há um grande discrepancy entre o que é no CILAM e o que é no CILAM. Então, nós podemos ver que os números representam o CILAM, por exemplo, você vê Petrobras. Há 12,000 hectares versus 98 hectares. E, no outro lado, é muito curioso, que ADM, que é um dos maiores comuns, que é um dos maiores comuns. E no CILAM, você tem um dos maiores comuns, que é um dos maiores comuns, que é um dos maiores comuns. Bom, quando se observa esses números, a primeira questão que aparece é que todas essas empresas, elas estão em desacordo, estão violando a Constituição brasileira. Porque nenhuma delas tem autorização do Congresso Nacional para a apropriação de terra nessa quantidade acima mencionada. Isso significa o quê? Que, de acordo com a Constituição brasileira, nenhuma empresa, nenhuma apropriação privada da terra na Amazônia pode ser superior a 300 mil hectares. E, no entanto, essas empresas todas concentram termos acima dessa quantidade, isto é, acima de 300 mil hectares, mas nenhuma tem autorização do Congresso Nacional. Então, todas essas empresas estão violando a Constituição brasileira, porque, de acordo com a Constituição, na região da Amazônia, ninguém pode ter mais de 3,000 hectares. E, claramente, todas essas empresas têm mais de mais do que isso. E, claramente, nenhum deles não tem autorização formal para explorar, sim, para explorar essa área. Então, sim. Bom, então, o que é que se observa hoje em relação à expansão do Dendê? É uma grilagem de terras, ilegal porque desobedece a Constituição do Brasil, mas, no entanto, apoiada em argumentos sociotécnicos. O primeiro é o zoneamento agroecológico realizado pela Embrapa. O segundo é a justificativa de que essa expansão está se dando em áreas já degradadas. E o terceiro é que cumpre uma finalidade social à medida em que faz a integração da agricultura familiar a esse mercado de agro-condutivo. Ok, então, eu acho que nós falamos isso muito na região da Embrapa, não é? A região do Dendê, essas são as justificações para a expansão. E você falou sobre a definição dessas áreas degradadas? Não, não tem definição. Ele é um conceito vazio, né? É como se houvesse um consenso do que são áreas degradadas. Mas, na verdade, quando eles falam em degradadas, eles estão se referindo a áreas antropizadas. Sim, então, não tem definição de degradadas, além de que eles são antropogênicas. E ela também falou sobre que a maioria dessas áreas, o título é grilagem, grilagem, que é making fake documents. It comes from grilo, que é a grasshopper. E a razão que a word tem origem é porque eles... A maneira que eles fazem esses documentos, ou seja, eles colocam em uma drawer com a grasshopper, que vão ver os documentos e fazerem o que eles fazerem. E que eles fazem isso, mas... Então, uma grande é de lans são através dos faits... um... um... a good loge, da making-se fake documents. É a怎么样 de lans tenor. Sim, sim, não é? Então, basicamente, é como o companies geram o acesso lá. Sim, isso é através de lans. para fazer documentos falsos. Tá bom. Próximo? Pode passar? Pode. Bom, apenas para vocês terem uma ideia, o zoneamento feito pela Embrapa, ele divide toda essa área, esse arco sobre o qual eu falava, em dois tipos de área. Uma área que é considerada preferencial e uma área que é considerada regular. Então, esses municípios citados, Acará, Concórdia, Pará, Mojú, Tailândia e Camino Sul, eles estão no coração desse zoneamento. E, se vocês forem ver, há, nessa região, pelo menos um milhão de hectares que são considerados adequados para o cultivo de vender. E o que é importante observar é que com esse zoneamento se cria uma equivalência entre a área plantada, sobretudo na Malásia e na Indonésia, e o objetivo do Brasil é de ultrapassar a área plantada nesses dois países. Ou seja, o objetivo do Brasil, que hoje está em sexto ou sétimo lugar na produção de vender, é de chegar lá ao primeiro, entre o primeiro e o terceiro lugar de produtor. Deixa eu entender. Então, esse é o resultado do zoneamento, né? O que é preferencial e regular? A área é considerada preferencial, é a melhor, a que tem o solo mais adequado e menos suscetível de pragas, de condições, resumindo, de condições edafoclimáticas, preferencial para o DND. São as mais adequadas e as que estão regularmente adequadas, do ponto de vista edafoclimático. Ok. E a regular? Não. Do ponto de vista edafoclimático, ela é preferencial ou regular. Ou seja, ambas são adequadas embora uma seja preferencialmente adequada. Então, a quantidade de terra no zoneamento é a soma do preferencial com o regular? É isso? Não. No zoneamento, você tem uma quantidade de terras que é preferencial e uma que é regular. O total seria em torno de um milhão e meio. Esse é o anexo do decreto de mais de 2010 que eu falava lá no histórico. que é um milhão e meio. para o friendship, que seja mais adequado e mais regular. Então, todos os outros, há mais de 1 milhão de hectares de land que vai ser devolvido a palm oil, e que está alineando com o Brasil's plan para superar e superar Malaysia e indonesia. Agora, o Brasil está entre 6 e 7 mil palm oil em todo o mundo, e ele quer ser o primeiro, então, a lota de leitura. Ok, próximo. Ok. A próxima. O mapa, vocês podem ver a área, essa área onde está marcada de lilás, é a área onde foi realizada a pesquisa. E é também, naturalmente, ela corresponde à micro região de Tomé-Açu, que é considerada uma das áreas preferenciais para a expansão do Dendê. Ok, então, a purple área é onde o research foi conduzido, que é também o área que nós vimos no previous slide, com a preferencial land for Dendê-Plantation, também coincide com a área da purple área. Então, isso é como a pesquisa do Rio de Janeiro, para onde as coisas cresceram bem. Essa aqui é a sua pesquisa, né? Essa é a minha pesquisa. A área de zoneamento se estende além dela. Então, se estende desde um pouco à esquerda, olhando do mapa um pouco à esquerda, ela se estende até o município de Palagominas, abaixo. Bom, eu não estou com a marca aqui, mas chegando quase ao sudeste. Sim, então, essa foi a sua pesquisa, não é? Mas a zona vai além da área da purple área. Sim. Apenas para, se alguém quiser fazer uma pesquisa depois, vai do município de São Tomé, desculpe, vai do município de Santo Antônio, do Tauá, até o município de Paragominas. Então, quem quiser depois olhar no mapa do estado do Pará, é só seguir, formou como uma espécie de um arco que vem desde aqui ao norte e se estende até o sudeste. Como é que é o primeiro? São o quê? Santo Antônio do Tauá. Ah, tá. Ela vai mostrar no mapa rapidinho. A única área que tem a área de Paragominas, e Castanhal. Ok. Então, sim, só mostrando que a zona vai além disso, e a zona vai muito mais no sul. Up, também. Sim. Próximo. Ok. Esse mapa, então, mostra todas as áreas já apropriadas pelas empresas de produção de vender. Então, esse é um esforço que foi feito pelo Elielson Silva, que foi meu orientando, que acabou de defender essa dissertação, e que mostra como as empresas, o território já apropriado pelas empresas de vender nessa região. Então, essa é uma mapa da sua graduação mais recente, do Distrito da Universidade, acho que. Só mostra as áreas que já foram apropriadas pelas empresas. Então, essa é já apropriada produtiva. Sim, eles já estão planejando. É muito recente. Ok. Esses dados, eles não pretendem ser exatos, porque são os dados até agora conhecidos, não quer dizer que seja apenas isso. E a gente pode ver claramente que a maior parte da apropriação do território é pela Agropalma, que é esse que está em rosa, e pela Biopalma, que é esse que se é em torno de... E que se estende, a Biopalma se estende por vários municípios do Estado do Pará. Sim, só para mostrar que as duas empresas principais são Agropalma e Biopalma, e isso não significa que isso é o único área que é apropriado, isso é apenas o seu estudo. Então, vamos não ser limitado para isso, mas, mas, Agropalma e Biopalma são os principais. E Biopalma, como você pode ver, é spread spread out in a bunch of different cities, municípios. Próximo? Próximo. Bom, esse mapa mostra as terras quilombolas, as áreas protegidas e os projetos de assentamento de reforma agrária nessa região. E o que a gente quer indicar com isso? A gente quer indicar como a expansão da Dendê e Cultura ela ameaça todos esses territórios recém conquistados e, atualmente, apenas os territórios quilombolas e as áreas protegidas é que, por lei, estão garantidos, por lei, está garantido a sua integridade, mas, no entanto, eles estão sendo cercados por essas empresas e sofrendo a influência dos efeitos da própria expansão da Dendê e Cultura. Então, isso é a map de diferentes tipos de land tenures, quilombola, que Miriam falou sobre, que são do vocês lembram? Ok, yeah, indígenas land e asentamentos, the government lands, e, actually, only the quilombola e indígenas lands são garantidos por a Constitução, para eles mantém isso, então, os outros os outros todos como estão dentro da asentamentos, e os que são garantidos na Quilombola são realmente surrounded, e eu acho que também também saw que em um de quilombola áreas, os plantações eram surrounding Podemos ver que tem duas áreas indígenas, tem uma concentração de quilombolas, esse em amarelo, e atualmente, sobretudo os quilombolas, tem feito várias denúncias sobre a contaminação dos rios e sobre o assédio em suas terras. Assédio tanto das empresas como ameaças de ocupação por outros grupos sociais. Então, como você pode ver, com o quilombolas, eles estão registrando pressões, eles estão registrando poderes de ambiental, fluições, rios, eles estão sob pressão e parece que vai crescer. Próximo. Próximo. Bom, nesse mapa, isso que está marcado em verde, são todos os assentamentos de reforma agrária, são 23, que já têm contratos de integração com as empresas. Ah, esses assentamentos já estão? Já estão integrados às empresas, já tem plantio de dendê. Então, esses são os assentamentos que já têm um contrato com a empresa, então, eles já têm plantações sob o programa para a agricultura família, certo? Uma pergunta, eles são, o assentamento inteiro é absorvido pelas empresas? Não, são famílias que fazem contratos. Os contratos são por unidade familiar, por estabelecimento agrícola. Então, eu perguntou se todos os assentamentos foram absorvidos pelas empresas, e não estão, o contrato é baseado na família, cada família, então, é meio que individual. Eles não estão todos absorvidos. Além dos assentamentos de reforma agrária, cujo contrato é feito pela família, e não necessariamente envolve o assentamento como um todo, há uma exceção que é no caso da Agropalma, que tem, onde há dois assentamentos, são estaduais, não são federais, tem uma outra jurisdição, mas que todo o lote da família é ocupado pelo dendê. Sônia, tu queres dar uma breve explicação sobre assentamento? Tá. O assentamento é uma unidade territorial que é resultado de uma luta pela terra, uma luta anterior pela terra. Nessa região, a maioria deles eram grandes fazendas, que se tornaram improdutivas, eram fazendas, em geral, dedicadas à criação de gado, que foram ocupadas por grupos japoneses, por grupos de sem terra ou antigos moradores, e que foram desapropriadas pelo governo brasileiro e transformadas no que é chamado de assentamento de reforma agrária. Então, são resultados de intensos conflitos fundiários. OK, a Dose Golds representam o GrandeRaport , onde os estudos quitaram agrária. A lei que aindaou a lei, pois a lei é quase ou menos, que a lei é cgunto ao redor da casa, que ela não é perdida, que ela não é abando. Então, há um grande social... O que é que nós temos é observado é que, com a integração dos lotes familiares a essas empresas, o que tem havido é uma diminuição na produção de alimentos e uma diminuição da área de pozinho, que o sistema agrícola é um sistema agrícola de rotação que exige que a terra fique por um período em pozinho e, cada vez mais, uma tendência à diminuição das áreas de floresta, ou seja, um aumento do desmatamento. Então, o que eles estão vendo é menos agricultura e mais deforestation. Isso é um resultado de a expansão do desmatamento. Sim, até mesmo quando há agricultura de produção, os tapas não são necessariamente para o lente recuperar. O brin representa um monte de farm. Ótimo! Sim. Não, volte um, por favor Esse quadro que vocês estão vendo aí Eu não sei porque ele está incompleto Eu pedi para consertar, mas não deu certo Eu vou tentar explicá-lo Porque ele é importante Para a gente entender O avanço do Dendê Sobre as áreas da agricultura familiar Esse é um dado Em 2012, que é o uso da terra De um lote da agricultura familiar De um assentamento em São Domingos do Capim De 25 hectares Então, nos 25 hectares A gente está vendo a distribuição do uso da terra Então, tem 6 hectares de floresta 4 hectares de igapó 2 hectares de pastagens 9 hectares de capoeira E 4 hectares de plantação de alimentos De arroz e etc Então, essa é a imagem de um lote Como a lente está sendo usada em um lote de 25 hectares? Bom, no outro desenho que faltou aqui O que a gente tenta mostrar é como Eles diminuem A plantação de Dendê Começa ocupando essa área Que é de capoeira Ou seja, uma área considerada Já degradada Uma área antropizada Então, eles começam por aqui Por esses 9 hectares Mas Eles avançam Sobre a área de plantação de alimentos Então, a área que é de plantação de alimentos Que é de 4 hectares Ela é diminuída para 2 hectares E o Dendê passa a ter 11 hectares Ocupa 9 hectares de capoeira E mais 2 da produção de alimentos Então, você vê uma tendência de mudança Desculpe-me, Sônia? Sim Carol, eu tenho a direita slide Se você me deixar mostrar Na minha tela, eu tenho a direita slide Ah, ok Vamos mudar, então Ok Então, aí vocês podem É ver que a área de capoeira Deixa de ser 9 hectares Passa 3 hectares e meio E a área de plantação de alimentos Passa a ter apenas 2 hectares Ok Então, aí há uma diminuição de produção de alimentos De 4 a 2 E o Dendê, o pão, começa a expandir E toma a capoeira E você vê uma diminuição de produção de alimentos Então, a capoeira é a segunda parte E é onde eles começam Porque eles são os degrados Ou as antropógenas Então, é onde eles começam E aí eles começam a spread Será que a gente volta para o Esse está bom Esse está bom que tem os dois Esse está ok Tem antes da plantação de Dendê É a primeira linha E a segunda é já com a plantação de Dendê Não, sim Mas a Noemi agora que está com o slide, né? Né, Noemi? Não, não É esse que está É esse que está na tela agora A gente não tem controle A gente não tem controle Será que volta para a gente Aí, do we go back? É o mesmo É o mesmo Esse quadradinho Desse slide Que você está vendo agora É o mesmo quadradinho Que está em primeiro lugar aqui Só que agora Não estão juntos Não, entendi Eu só quero saber Se a gente volta Para ter o controle Né? Ah, é essa Então, você não tem esse slide meu Não Então Sobre esse slide Eu tenho uma pequena coisa a acrescentar Que é o seguinte É que Essa situação Ela é uma situação de 2012 Mas o que você observou nela Como tendência? Como tendência é Para aumentar Seja a plantação De alimentos Ou mesmo Para manter a plantação de alimentos É necessário que a terra Fique em pousinho Então A tendência Do agricultor Conforme ele próprio Revela na pesquisa É Entrar na área de mata Para poder vir a plantar alimentos Então Então A picture A primeira linha É Before Dinda Implantation É Before palm oil E E E E A segunda linha É After palm oil É 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 A tendência A natural Tendência De invadir Outros Types De Land Para Produção É 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 Esses números Vem Esses números Vem da onde? Da Da plantação Da Terra antes Do Dendê E É Terra antes Do Dendê A primeira linha E a segunda linha De Depois Do Dendê Mas De Onde? Campo Não Isso é Pesquisa Feita por Nós O Número de 24 Hectares Ele Tem Alguma Coisa Especial? 25 Hectares É O Tamanho Do Lote Em Todo Assentamento Todo Assentamento É Dividido Em Lotes De 25 Hectares Significa Que Família De Agricultor Tem Um Lote De De Tamanho Ele Não Pode Aumentar Nem Diminuir Porque Também Não Pode Vender Ok E Remember Those Heires Que Vend water 25 Hectares Is The Size Is No Family Port Aumentar Espänge Not Aumentar B Aumentar Different In Each Asentamento Has Their Own Distribution I Mean This One Just So Happens That Each Family Has 25 But Some Asentamentos Have 100 Hectors Então, agora a Noemi que vai mudar os slides, né? Não? Ah, ok. Ok, próximo. Já falamos sobre isso, não? Aham. Não? Então, atualmente, o que se observa nessa região são dois processos que estão em público. Um com bastante força, que é esse processo de transferência das terras, que são as terras da reforma agrária. Então, resultado de luta dos movimentos sociais, grandes conflitos fundiários para as grandes empresas do Dendeira, de um lado. E um outro processo que, embora seja menor, mas é bastante importante, que é a resistência de determinadas comunidades de agricultores à expansão do Dendeira. Então, são comunidades que não aceitam esse processo de integração. Então, um exemplo é essa comunidade de Boa Esperança, que fica situada no município de Acará, que é no coração do Dendeira, no coração da expansão do Dendeira, e que não aceitou, até agora, as propostas de integração que são feitas pela empresa, pelas empresas. No caso aqui, é a Biopalma. Então, nós estamos vendo dois processos sociais, certo? Algumas famílias estão aceitando essa mudança e estão vendendo suas terras para as empresas. A maioria deles, mas há também comunidades que estão resistindo. E, na verdade, o exemplo que ela deu, que eu não sei se é aqui, mas Boa Esperança, eu acho que ela disse, é bem no centro de onde essas empresas estão, mas eles estão resistindo, eles não querem vender e não acreditam com essa expansão. Tem uma informação sobre onde essas famílias vão, e elas vão abrir a empresa, e veem o que acontece. Sônia, estão perguntando onde essas famílias migram, as que vendem a terra para a companhia. Vão para a cidade, vão para outras agrocações? Vão para a cidade, eles ficam nas redondezas, muitos deles têm se assalariado, têm se tornado assalariados nas empresas, mas não há ainda nenhum estudo específico sobre a situação dessas famílias que venderam as terras, não. A observação que, por exemplo, Líndia Lacerda, que trabalhou nessa área, que é muito próxima de Bucaia, que é essa comunidade citada pela Maria Beckhausen, A observação que ela faz, embora não tenha feito uma questão sistemática, é de que essas famílias voltam, voltam para os lotes de vivos, de parentes, e ficam trabalhando quase como sub-assalariados nesses lotes. So, a lot of them, there is no systematic study yet to analyze these patterns of migration, but most of them, just from Backhouse, she cites that a lot of these families just go back to their parents' house, and a lot of them take salary jobs, so... Some are absorbed by the ministry, so... Yeah, working for the company. Próximo. Próximo. A hipótese que foi desenvolvida a partir do trabalho de Lídia Lacerda, Então, é de que, ao mesmo tempo em que você tem um crescimento exponencial e uma expansão do DND sobre as terras da agricultura familiar, aquelas comunidades que têm conseguido outras alternativas de estrutura de inserção ao mercado e de acesso a certas políticas públicas são elas que têm conseguido resistir ao avanço do DND. Então, no caso de Boa Esperança, sobretudo, por meio da produção de açaí, que também é uma outra palmeira, mas que tem uma outra forma de inserção no mercado, é a produção do açaí que tem permitido a isso que a gente chama de resistência à expulsão do DND. No caso, é, nessa comunidade é apenas produção de açaí. Tem algum estudo que mostre benefícios? De quê? Do açaí? Não, da resistência da comunidade? Não, esse estudo de Lídia, do que a gente conhece, é o primeiro. Ela, inclusive, está na sala, no Brasil, e pode falar mais detalhes sobre isso. Ela, eu disse que era um professor. Ela, eu disse pra... para fazer uma promissão de lートar do DND. Ela, ela ser a única coisa de resistência. Ela, ela... ela tem uma resposta, é uma coisa que conhece, ela, ela tem uma pessoa, ela tem uma resposta que... ela tem um ano que conhece, Mas essa comunidade, por exemplo, da Boa Esperança, que trabalha com açaí, ela tem a terra e ela comercializa o açaí? Isso. Ela é também um assentamento, é uma modalidade de assentamento também de reforma agrária, que é chamado assentamento agro-extrativista. Então, é uma comunidade extrativista por excelência e que se dedica à produção de açaí. Próximo. Apenas açaí. E ela tem contratos com empresas exportadoras que compram açaí. É uma forma de integração, entre aspas, diferenciada da do Dendejo. Então, essa Boa Esperança, a comunidade, é também a razão da reforma agrária, mas ela decidiu lidar com o Dendejo. O Dendejo. O Dendejo. O Dendejo. É, o Dendejo. Próximo, não é? Bom, encerramos aí, mostrando a expansão do Dendejo, a trilagem de terras. Mas o que a gente queria chamar a atenção é que é um processo altamente concentrador de terras, mas que há pequenas comunidades que têm resistido a esse abanço. É, eu quero dizer que ela quer dizer que é um processo que está trazendo muito pressão, e a gente tem que deixar, e a gente tem que deixar. Mas há ainda mais que existem, mas há ainda mais que os comunidades que estão resistindo e que estão lutando para continuar a continuar. E é isso. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.